Chuva de granizo em pleno verão, janeiro de 2023. Chuva de granizo, nossa. Olha só as pedras batendo no vidro. E as pedrinhas grandes, olha só. Pra você ver, hoje de manhã eu fiz um vídeo e o tempo estava bem bonito. Sim. E do nada, agora, conforme vocês estão vendo aí, chuva de granizo. Olha só. Aqui é pedras grandes, olha. Olha o barulhinho das pedrinhas. Olha só. Vento muito toque hoje na Petrópolis. Olha isso. As ruas, como que dá. Olha só. Meu, quem diria no verão chuva de granizo. Olha quanta água. Meu, tá largado. Olha o barulho. Vento muito forte. Vento muito forte. Aqui às vezes é extemporal assim, sabe? Dá até medo. Não sei se dá pra ouvir aí o barulho das pedrinhas batendo para a brisa. Estou cruzando pelo ternômetro para saber quantos graus está fazendo agora. 9 graus. Então eu resolvi dar uma volta aqui no centro para mostrar para vocês como o tempo aqui em Nova Petrópolis é. Tanto faz sempre estar bonito. Olha só que tudo é forte. Tem carro que pararam no posto ali porque tem umas pedrinhas bem grandes ali de granizo. Eu estou impressionado de verdade. Eu não imaginava que hoje iria ter chuva de granizo. Agora aqui parou um pouco mais. E a temperatura caiu, hein? Está 19 graus agora. Primeiro as chuvinhas de gelo. Aí depois volta ao normal. Pode ver que o barulho das pedrinhas já... Venta muito. Meu Deus do céu. Venta muito. Venta muito forte. Nascimento. Veja. Então é isso. Estou voltando por aqui. Isso aqui registrando para vocês aí. Como que está hoje o tempo. Espero no próximo vídeo.